Fala pessoal, fala família LLM, bom dia, boa tarde, boa noite, não é fake news, a gente tá de volta Demorou, mas agora é oficial, é oficial, espero que vocês tenham sentido falta da gente, porque a gente sentiu muita falta de vocês, né moça? É isso aí É isso aí, e esse tempinho, tempinho não, tempão que a gente passou fora, a gente tomou algumas decisões importantíssimas pro canal Decisão que envolve diretamente vocês que estão em casa agora nos assistindo, mas isso é capítulo pra outros vídeos Porque o vídeo de hoje tá super especial, o vídeo de estreia dessa nova fase, como eu falei E o vídeo de hoje tem uma missão importantíssima, qual é a missão? Falar da segunda temporada de Patrícia Sim, 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 falar da segunda temporada dessa websérie incrível que promete ainda muito mais emoções do que a anterior Para quem não recorda ou não chegou a assistir, Patrícia traz a história de uma chefe de cozinha infeliz em seu casamento Que, por pura obra do destino, acaba se apaixonando completa inesperadamente por outra mulher Mulher essa, que surgiu em sua vida com o único intuito de ajudá-la em questões profissionais No entanto, quando tá escrito, tá escrito, né? O problema é que apesar de ser correspondida, o que com certeza ela é, a moça se vê entre a cruz e a espada Num verdadeiro conflito interno, sem saber se deve seguir seu coração ou sua cabeça Se deve ir adiante respeitando seus sentimentos ou fugir dos mesmos Bom, uma das cenas mais impactantes é quando a Patrícia e a Lívia discutem feio na rua De acordo com a Ivy Considale, que na trama interpreta uma bela psicóloga e melhor amiga da protagonista Sendo na realidade a autora da obra, tudo que ficou no ar, inclusive essa DR, será esclarecida agora E de acordo com ela também, muitos acontecimentos fortíssimos estão em caminho tanto pro casal em foco Quanto para os demais personagens Especialmente o seu, que terminou a recente temporada reencontrando seu ex-grande amor Ai, 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 aguenta, core Tá, Gerli, mas onde, como e quando eu posso assistir? Calma que eu respondo, você pode assistir dia 15 de agosto agora, exatamente daqui a pouquinho Lá no canal da própria Ivy Considale Ivy Considale, fica ligado Quem quiser conhecer melhor a web ou ir relembrando pra dar um esquenta Segue abaixo na descrição desse vídeo o link do outro vídeo Em que falamos dela com mais riquezas de detalhe E do trailer da season 2 Ah, e só uma informação mega válida Ao final do primeiro episódio, exatamente esse do dia 15 E ter um recadinho da produção pra vocês Que costumam apoiar e incentivar as produções brasileiras pra nossa comunidade LGBT quem é mais Então fica atento, fica até o finzinho Até a última cena, até o último momento, até o último segundo do vídeo, ok? Bora então continuar incentivando essa galera aí tão talentosa Que vem aí criando coisas muito legais pra gente, né galera? Vamos continuar incentivando Muita coisa boa ainda tem a caminho, tá? Então, combinadíssimo, dia 15 Não tem erro, anota aí na sua agenda Dia 15, segunda temporada de quê? Patrícia, exatamente Patrícia Por hora é isso E vi todo o elenco envolvido aí Gratidão por de novo, novamente, ter confiado a gente Essa missão de vir aqui falar do trabalho de vocês Então contem conosco pra terceira temporada Pra quarta temporada Pra quinta, pra décima, pra vigésima, né não? Isso aí Isso aí Galera do canal, fiquem com Deus Já sabe quem não é inscrito no canal Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Deixa aquele joinha Se liga na comunidade Porque tem muita coisa bacana que vai acontecer por lá também Muitas novidades Nós vamos estar adiantando Missão dada, missão cumprida Dá um beijo no coração Beijo da Kátia Beijo, Katinha Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau